Fala galera, WP Dicas, tá na área mais um vídeo aí de dominó pra vocês, aprender a contar, beleza? Tá chegando aqui de paraquedas, já deixa o like, se inscreva no canal caso gostar das dicas aí que eu vou estar trazendo pra vocês. Vou estar deixando também no Itard aí galera, alguns vídeos pra você estar acompanhando, algumas séries. Lembrando que esse vídeo aqui é o terceiro vídeo de uma série de quatro vídeos e eu posso estar trazendo aí no futuro mais sequências aí de vídeos vocês pedindo, beleza? Então galera, sem mais delongas, vamos começar aqui a partida. Lembrando galera, aqui você vai estar jogando dois contra dois, 14 pedras. Eu fiz esse modo aqui online, inclusive foi o primeiro vídeo que eu fiz, muita gente gostou. E agora eu vou jogar pra mostrar pra vocês aqui com as pedras físicas como fica, beleza? Nessa mão aqui galera, quem vai começar vai ser uma pedra aleatória. O primeiro vídeo já começou com a cena obrigada. Quem vai começar o jogo vai ser esta mão de cá, beleza? A principal dica aqui que eu sempre falo galera, sempre olhem as pedras que você tem contando antes de começar o jogo. Claro que com o tempo você vai ficando fera, você vai contando as pedras. Aparentemente aqui, esta mão, já olhando aqui, temos apenas um duque. Ou seja, esse duque aqui, vamos segurar ele até o final. Temos aqui três esquinas, quatro quadras, temos quatro senas, quatro ais, quatro ternos, três lisos. Aparentemente quem vai começar ali, está quase com o jogo ganho. Se ele souber jogar, vai ganhar o jogo. Como falei, temos apenas um duque aqui. E a pedra que eu vou sair vai ser este duque. Aqui vai sair com a bomba de duque. E aqui é porque temos um, dois, três, quatro, cinco, seis e o último duque está ali, que vai ser a pedra que eu vou jogar, beleza? Então aqui galera, a dica aqui é você evitar que seu oponente jogue duque. Vou mostrar para vocês como. Vamos lá? Aqui temos uma, duas quadras. Temos um, dois, três, quatro liso. Um, dois, três ternos. Já nesse caso aqui galera, outra dica importante. Como aqui temos três ternos, sabemos que os outros quatro estão aqui. Ou seja, a gente pode estar marcando a bomba do adversário. Como já está um contra um, fica muito mais fácil. Temos aqui duas quadras. O ideal aqui é jogar uma das duas quadras. Se a gente jogar o liso, a gente pode estar matando a nossa própria bomba. Então não teria muito porquê. Vamos lá. Vou jogar essa quadra de terno aqui. Olha só, se eu rolar a bomba de terno, vai entrar dois duques, eu já vou passar. Terno de liso, também vai entrar dois duques. Terno de cena, terno de ais. Qualquer terno que eu botar aqui, vira duas cena. Dois duques, perdão. Então não tem jeito, neste caso aqui, para minha bomba também não morrer, vou estar rolando ela aqui. E aqui sem dúvida, sem sombra de dúvida, já vou virar dois duques. Aqui já passou. Aqui agora, ele vai jogar uma pedra aqui, para o oponente não atrapalhar ele de novo, virar dois duques. Temos aqui duque de quina, duque de ais, duque de cena. A cena, nós temos a bomba. Perdão, o ais, a gente temos a bomba. E a cena, a bomba está fora. Neste caso aqui, eu vou jogar o duque de cena. E aqui, galera, olha só. Eu tenho cena de terra e bomba de cena. O ideal aqui é você rolar a cena. Por quê? Você rolar a bomba de cena, não tem como o oponente virar dois duques, que é a pedra que você não tem. E qualquer pedra que ele jogar aqui na cena, você ainda joga. Beleza? Vamos lá. Temos aqui cena de quina, cena de liso. Se a gente bota o liso, o nosso parceiro ali, o oponente, vai quebrar a nossa bomba. Vou jogar aqui a quina. A quina, por quê? A quina, se ele aqui deitar, se for um jogador razoável, se ele deitar a bomba de quina, aqui já vai virar dois duques de novo. E eu já vou tomar o segundo passe. Então, o que a gente vai fazer? Vai botar uma quina aqui que não tem como o oponente virar dois duques. Primeiramente, a gente vamos ver. Quina de quadra, quina de liso, bomba de quina. O que a gente tem que fazer aqui? Quina de quadra. É a pedra para se jogar neste caso aqui, para não tomar o segundo passe e não perder o jogo. Aqui, quadra de liso. Como eu falei aqui, o duque é todo nosso, então não vamos quebrar o duque. Vamos estar quebrando aqui. Quadra de liso. E aqui, novamente, terno de liso. Liso de as, liso de quina. Aqui, novamente, vamos jogar uma pedra que o oponente não vai virar dois duques. Ou seja, o terno não vira dois duques. Então, vou puxar o terno aqui. A gente vai estar só apertando ele, galera. Porque está difícil fazer ele quebrar esse duque aqui. Vamos lá. Terno de quina. Terno de quina ali agora. Aqui, quina de liso, bomba de quina. Neste caso aqui, não tem jeito. O oponente ali tem quina de duque. Duque de liso. Então, qualquer pedra que a gente jogar aqui, ele vai virar dois duques de novo. O ideal é você rolar a sua bomba. E até porque é a pedra maior que você tem para jogar na hora. Aqui, o oponente, novamente, virou dois duques. Como eu falei no começo do jogo, a chance dele bater já era bem grande. Aqui, passou já duas vezes. Vamos lá. Ele virou dois duques. Temos aqui agora duque de liso, duque de ais. Não caiu nenhum ais na mesa ainda. Então, a chance dele rolar a bomba de ais dele é muito grande. Ele não vai rolar esse liso, porque a chance do liso dele morrer é muito grande. Vamos lá. O duque de ais. Aí que entra a estratégia também desta mão aqui, galera. Aqui, sabe que ele está com os dois últimos liso lá. Então, ele tem que forçar ali jogar o liso dele, ok? Vamos lá. Aqui temos a quadra, que é nossa. E na quebrada da quadra, que é a cena, vai vir a cena de liso. E temos também o ais de termo. Se ele quebrar aqui com o duque, vai quebrar com o liso. E a gente vai quebrar aqui com a quadra, para ele já quebrar esse duque dele. Vamos lá. Ais de quadra. Aqui, nosso oponente vai jogar o duque de liso. Lembrando que ele está com os ais na mão. Então, a gente tem que liberar essa bomba de ais dele. Vamos lá. A gente vai matar essa bomba aqui de liso agora. Tentar. A gente bota a quina. A quina lá vai vir um ais dele. Então, não tem jeito. Vamos botar esse ais aqui. Primeiro, calculando a pedra que vai cair lá. Se a gente botar o ais, ele pode rolar a bomba de ais. Ou botar a quina dele. Aí vai variar muito. Vamos botar primeiro essa quina, galera. Porque a quina aqui vai favorecer a gente um pouquinho. Vamos lá. Botamos a quina. Ele vai botar aqui a quina de ais. Olha só. A quina de ais. Por que eu botei a quina? A quina, você consegue matar a bomba de liso dele. Beleza? Vamos lá. Aqui, vou jogar o ais de cena. Que é o cena de liso que está fora. E é a bomba de liso que está fora. E a gente já mata a bomba dele. E ele já não tem mais chance de ganhar. Se fosse nos pontos, claro, ele ganharia. Mas, de dois contra dois, dificilmente o jogo vai fechar. Cena de liso. Ele jogou lá, né? E a gente vai jogar aqui, matando a bomba dele. Matamos a bomba dele. Ele aqui vai rolar a bomba de ais. Ele já está fora do jogo. Não bate o jogo mais. Vamos aqui, ó. Ais de terno. Terno de cena. Cena de quadra. E ganhamos o jogo dando bombada de quadra. Viram só, galera? Como eu falei no começo do vídeo aí, a chance daquele ali ganhar era muito grande mesmo. Vocês viram? Aqui tinha apenas um duque. Porém, ele tinha a pedra para marcar a bomba dele de liso. Que foi a bomba que ele morreu. Olha só. A gente conseguiu. E é uma estratégia muito boa. No começo do jogo, você marcar a bomba do oponente. Ele marcou a minha bomba de terno aqui. Ele conseguiu marcar a minha bomba de terno, mas não tem jeito. Ele viu que eu tinha que rolar ela para ele virar os duques para cima de mim. Mesmo tomando dois passos e consegui recuperar. Acho que eu dei quatro passos agora no final, né? Não sei. Porém, a gente matou a bomba dele. Lembrando. Aqui é para você aprender a contar o jogo. Para você marcar onde estão as pedras. Aqui vou estar fazendo uma simulação para vocês. Só para vocês terem uma noção. Inclusive, você jogando de duas pessoas, assim com 14 pedras. Dificilmente o jogo vai fechar. E aí vai depender das suas regras se você vai jogar por pontos ou não. Beleza? Eu sempre ensino aí um jogo para não fechar por pontos. Um jogo assim bem diretão mesmo. Para você estar pegando as dicas do dominó. Estar se aperfeiçoando. Chegar a um nível aí mais profissional. Para dar a surra nos veinhas aí nas pracinhas. Beleza? Então, galera. Vou gravar para vocês um quarto vídeo. Que será o último da série. Mas vocês deixando no comentário aí. Pode estar falando o que vocês gostariam que eu trouxesse para vocês. Aí no canal sobre dominó. Beleza? Inclusive, dia 30 aí vai estar lançando o jogo é Futebol Pass 22. Que eu vou estar trazendo para vocês aí várias dicas. Beleza? Então, vamos lá. Só para finalizar o vídeo aqui. Aqui não tínhamos. Aqui tínhamos apenas um duque. Lá tinha seis duques. Mas quem bateu o jogo aqui foi este. E esse aqui tinha quatro ternos. Lá tinha três. Lá tinha três áreas. Se eu não me engano aqui tinha quatro. Outras pedras. Deixa eu ver. Outra pedra que faltou aqui tinha quatro quadras. Quatro ou cinco quadras. Lá tinha três. Ou duas. Aqui tinha quatro cena. Eu acho. E lá tinha três. Foi isso mesmo. O jogo maior ficou empatado também o Liso. Lá tinha três. Quatro Liso. Aqui tinha três. E aqui o jogo maior era o adversário de lá. Beleza? Deixa o like. Compartilha. Se inscrevam. E até a próxima. Tchau. E fui. E... 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 Obrigado.